Nesse momento iniciamos a sessão Agenda ISD no ambiente de investimentos competitivo e atrativo para o Brasil. Como moderador temos o prazer de convidar ao palco o senhor Paulo Ghanimi, consultor e conselheiro independente. E como palestrantes, convidamos o senhor Duarte Trindade, vice-presidente de Performance e Transformação da Aker Solutions. E também temos o prazer de convidar ao palco o senhor Daniel Schwarzwald, diretor executivo Brasil da Baker Hills. Fiquem à vontade, passo a palavra ao nosso moderador. Boa tarde, boa tarde a todos e a todas. Bom, todo mundo ainda de pé, depois do café é bom, que dá uma revigorada para a gente começar aqui. Queria começar, primeiro, agradecendo ao IBP, agradecendo a organização aqui desse fórum, desse evento, pelo convite. Um prazer estar aqui falando de um tema, na verdade, dois temas muito importantes. Primeiro, a pauta ISD, que eu acho que é uma pauta fundamental. E o segundo tema é de energia, que eu acredito que seja importante como ferramenta de desenvolvimento para o Brasil e para o Rio de Janeiro, eu que sou carioca, mais ainda. Também uma ferramenta para melhorar a vida das pessoas, seja através do custo direto da energia elétrica e outras energias, como também, no caso do setor produtivo, que tem a energia como um dos principais custos e oportunidades também para esse setor. Então, essa pauta de energia, para mim, é muito cara, não à toa atuei muito nela nos últimos quatro anos no Congresso Federal. E hoje aqui, a gente está num debate que eu acho que é importante, em ter a pauta ISD, não só do ponto de vista daquilo que é a pressão social e, cada vez mais, o interesse das empresas, dos acionistas, investidores nessa pauta, mas também como um vetor de oportunidades para as empresas e para o Brasil no setor de energia aqui falando. E a gente está aqui hoje com duas pessoas que conhecem muito desse setor, o Daniel Svartsvald, espero ter acertado, diretor executivo da Brasil Bakers e o Duarte Trindade. Mas, antes de passar a fazer a primeira pergunta para eles, eu acho que uma coisa muito importante que a gente tem que sempre pensar nesse tema é que a pauta ISD, a gente tem falado muito, ainda mais nesse setor, pensando muito no E, no I de ISD, e a gente esquece muito, muitas vezes, do S e do G. Mas, eu acho que o Brasil, ele tem, sim, tem que aproveitar do I, pelo fato de a gente ter aqui uma matriz energética bastante renovável, com impacto ambiental, comparado com outros países, muito mais sustentável e renovável. E também, eu acho que o Brasil tem um potencial muito grande nessa transição, seja através do próprio óleo ainda presente, mas também do gás, que é uma energia de transição. Mas a gente tem que aprender também, nos outros dois temas, onde o Brasil não dá aula, que é o social e a governança, onde a gente tem que aprender muito e desenvolver muito. E eu acho que as empresas brasileiras, e não só as empresas, mas o setor público também, tem que se aprimorar e se desenvolver, e tem que discutir a pauta ISD, olhando para todos os três pilares do pilar ISD. Mas, pensando em oportunidades e pensando como a gente pode se aproveitar nisso, é claro que a gente tem que sempre ver o que a gente tem de bom e como isso pode ser explorado. E aqui, para começar, eu vou trazer aqui o nosso primeiro convidado, o Duarte Trindade, que é VP de Performance e Transformação na Aker Solutions, que tem aí uma vasta experiência, além de toda uma formação profissional bastante aplicada, mas também ele nasceu e foi criado em Lisboa, engenheiro mecânico e mestre pela IST de Lisboa, tem um MBA aqui na FGV, já moro aqui no Brasil há 20 anos. Não, novembro agora? Há nove anos. Há nove anos, nove anos. Isso, nove anos. Ele tem especialização pela NSEAD, pelo IMD, por Stanford, e mais de 20 anos de experiência em empresas internacionais, tanto na indústria automotiva, como também na indústria de energia, na Europa, na Ásia e aqui na América Latina. E aí ele me corrigiu aqui agora, há nove anos no Brasil. E o Duarte, acho que, falando um pouco, como é que vocês, na Aker Solutions, têm tratado, trabalhado essa pauta ISG, muito com esse viés, com essa visão também de geração de oportunidades, de melhoria dos negócios da empresa no Brasil, mas também no mundo, que eu acho que tem muita sinergia também com a operação da empresa no resto do mundo. Ok, Paulo, antes de mais, muito obrigado. Obrigado, Paulo. Obrigado ao IBP pelo convite. Antes de entrar naquilo que a Aker Solutions tem feito, acho que é super importante nós refletirmos um pouco em três perspetivas. A primeira, são perspetivas que, de facto, elas vão moldando a forma como nós olhamos para a área ISG, para a área de sustentabilidade dentro das empresas. A primeira perspetiva é, claramente, uma perspetiva global. Então, nós temos hoje a economia pós-Covid, segurança energética, dinâmica de mercado, alterações climáticas que, de facto, vão, de alguma forma, moldar aquela que é a estratégia hoje das empresas na área ISG e, seguramente, que vai definir qual é que é a estratégia futura. E esse é um primeiro aspecto. Acho que um segundo aspecto super importante e relacionado com a nossa indústria é o trilema energético que nós vivemos. Então, de alguma forma, está-nos a ser pedido para conseguirmos fazer a nossa redução de emissões e conseguirmos cumprir com as metas globais no ponto de vista da alteração climática, mas, ao mesmo tempo, também nos estão a pedir para nós termos segurança de energia junto das populações e que essa energia, de facto, seja barata. Então, isso, de facto, para as empresas que trabalham no nosso setor, obriga a uma grande transformação. aparentemente por estes dois elementos antagónicos. Uma terceira perspectiva super importante é a perspectiva daquilo que nós chamamos as partes interessadas ou os stakeholders dentro de uma empresa, ou seja, o mercado de capitais, os nossos clientes, as nossas pessoas, que cada vez mais estão a demandar que nós, empresas, consigamos provar que estamos no caminho certo. Então, acho que estes três elementos são super importantes para hoje a definição da estratégia de ESG dentro da empresa. Nós, dentro da ACER, e antes de passar exatamente o que a ACER está a fazer, nós, dentro da ACER, há muitas empresas que estão a ver a agenda ESG como uma licença para operar. Na realidade, a ACER está a ver a agenda ESG como um elemento estratégico para a geração de mais valor e para a captura desse valor. Então, diretamente ligado com o tema que nos trouxe aqui hoje. Tendo isso em perspectiva, a ACER, em 2020, desenvolveu na sua estratégia, embebeu na sua estratégia, dois objetivos principais. O primeiro objetivo foi termos a receita, em 2025, proveniente, um terço proveniente da área renovável e de soluções de baixo carbono, aumentando esse target para 2030, para dois terços. O segundo objetivo, no ponto de vista de emissões, foi fazermos uma redução de 50% das nossas emissões do Scope 1 e 2, até 2030, tendo como baseline 2019, e termos, então, o tão almejado Net Zero para 2050. Então, o que é que nós, com base nisso, o que é que nós fizemos aqui no Brasil? Como é que nós tiramos estes dois objetivos estratégicos do papel e colocamos, de facto, as coisas em funcionamento? Então, com base na matriz de materialidade da empresa, nós desenvolvemos 10 programas estruturados na área ISG. Nós temos 3 programas na área ambiental, 4 programas na área social, como o Paulo disse, super importante no Brasil, 2 programas na área de governança e 1 que é a cross, estes 3 fatores. A Aker Solutions depende muito da sua cadeia de suprimentos, então, temos um programa dedicado à nossa cadeia de suprimentos de como trazer estes 3 fatores para a nossa cadeia de valor. E aqui, falando um pouco sobre a parte, começando um pouco pela parte ambiental, estes 3 programas, eles cobrem redução de emissões, da scopo 1 e 2, redução de resíduos, ou seja, como é que nós podemos reduzir a intensidade de resíduos nas nossas operações, mas também uma perspectiva da tecnologia, como é que nós podemos desenvolver a tecnologia para ajudar os nossos clientes a reduzir as suas emissões. E aqui, claramente, com essa perspectiva de geração de valor para o nosso cliente. E aqui, partilhando alguns dos resultados que já tivemos no Brasil, nós conseguimos, no Brasil, reduzir 80% das nossas emissões de scopo 1 e 2, então, foi o país, dentro da Aker Solutions, o primeiro a atingir esses resultados, algo que nos orgulha bastante, e com isso, no final do ano passado, nós recebemos a certificação da ISO 500001. Para quem não está tão familiarizado, no Brasil, temos praticamente 100 empresas com essa certificação, então, somos as duas primeiras plantas, sabe-se, no mundo a ter esta certificação, devido ao nosso sistema eficiente de gestão energética. Mas, como comentou, ou seja, a parte ambiental, acho que nós conseguimos uma boa atração, mas também conseguimos uma muito boa atração na parte social. Então, como eu disse, nós temos quatro programas, eu não vou percorrer todos eles, temos um dedicado à parte de segurança e saúde, com foco em saúde mental, atração e retenção de talentos, super importante para nós, dentro da Aker Solutions Brasil, até porque nós somos hoje considerado hub internacional de execução, então, precisamos desses talentos, não só para nos suportar no ramp-up que nós temos dentro da nossa indústria core, mas também para nos ajudar na transição. Temos um outro programa dedicado à parte de diversidade e inclusão e um de responsabilidade social. Então, e se me permitem aqui um pouco os resultados, aquilo que nós temos feito, principalmente na parte de diversidade e inclusão, algo também nos orgulho muito, temos alguns programas, há empresas que na parte social, e como o Paulo disse bem, o Brasil tem alguns gaps nessa área. Agora, a empresa tem duas formas de atuar sobre este tema, é, por isso, simplesmente se acomodar com o que o país oferece, ou, por isso, simplesmente arregaçar as mangas e começar a trabalhar. E nós preferimos, claramente, a segunda opção. Então, nós desenvolvemos três programas, subprogramas dentro da área de diversidade, então, um programa dedicado a jovens aprendizes mulheres na área da manufatura, em colaboração com institutos técnicos no Paraná. Desenvolvemos também um programa de capacitação de mulheres offshore e um programa de estágio totalmente dedicado à área de engenharia, isto com o objetivo de normalizar esta situação dentro da nossa empresa. Mais recentemente, temos um programa de mentoria de mulheres com o objetivo, exatamente, de termos mulheres, a mentorarem mulheres, para que o pipeline de liderança seja reforçado. E estas medidas, hoje, trazem-nos resultados que nós achamos bastante significativos, ou seja, desde o final de 2020 até hoje, nós multiplicámos por três, e repito, nós multiplicámos por três o número de mulheres na nossa operação. Mas não foi só mulheres como um todo, ou seja, mulheres na liderança, praticamente, que duplicámos esse número, com essa robustez do pipeline de liderança. E, recentemente, outros temas que a gente podia aqui abordar, mas podemos depois seguir na nossa conversa, mas algo que hoje nos orgulha bastante, e nós, recentemente, nós, desde 2015, que somos certificados pelo Great Place to Work, mas, recentemente, recebemos do Great Place to Work um prémio relacionado com o facto de sermos considerados a segunda melhor empresa, e é a primeira vez que o Great Place to Work faz esse ranking das empresas da indústria do oil and gas, e nós, a Acre Solutions, somos considerados a segunda melhor empresa para trabalhar. Então, isto, de alguma maneira, diz-nos que estamos no caminho certo. Sabemos que ainda há um trabalho longo a fazer, mas dá-nos energia para, de facto, continuarmos nesse caminho. Legal, muito bom. E eu acho que a gente vê aí uma fala que mostra como há oportunidades nesse setor para que a gente tenha o tema do ESG como uma válvula de novos negócios, e as empresas que se preocupam em gerar soluções mais eficientes acabam tendo vantagens para que elas consigam não só estar no negócio, estar no mercado, mas também se aproveitar ainda mais e gerar mais valor para si mesmo, para o cliente e para a sociedade, no caso. Daniel, Daniel Svartsvald, acertei, ele é diretor executivo da Baker Hughes no Brasil, tem 25 anos de experiência internacional, em grandes empresas, 19 aí no grupo GE Baker Hughes, recentemente várias formações, mas a última, o MB, em Chicago. Vocês têm uma pegada também importante nesse tema, em especial na questão da diversidade também, não é, Daniel? Conta um pouquinho aí da experiência da Baker Hughes na pauta ESG. Está ótimo. Obrigado, Paulo. Prazer estar participando do painel contigo e com o Duarte. Também queria agradecer ao IBP pelo convite. Acho que muitos não conhecem a Baker. A Baker Hughes hoje, ela é resultante de um merger, da antiga Baker Hughes com a GE Oligais, por isso que eu tenho tanto tempo de empresa, trabalhei muitos anos na GE. E a empresa houve um merger em 2017, no início a GE ainda tinha uma participação majoritária, e aí ela, nós fomos chamados de Baker Hughes e de E-Company, e ao longo dos anos a GE foi vendendo a participação, e a empresa é completamente independente. A gente tem um portfólio bastante amplo, vai desde estudos de reservatório, parte de construção de poços, que é todo o legado Baker, mas também somos fabricantes de equipamentos subsia, onde a gente concorre com a Aker. Também trabalhamos produzindo turbinas a gás, compressores, turbinas a vapor, tanto para o mercado de FPSOs, mercado de óleo e gás, mas também para outras indústrias. Temos várias soluções digitais, e mais recentemente criamos uma área nova, chamada de Climate Technology Solutions. Vou falar um pouquinho dessa área um pouquinho à frente. Do ponto de vista de ESG, os três temas são muito importantes para a Baker, temos dado um foco bastante grande. Na área ambiental, primeiro, também aderimos às metas do Tratado de Paris, de reduzir as emissões de Copo 1 e 2 pela metade até 2030, e atingir o objetivo de ser Net Zero até 2050. Já conseguimos, acabamos de divulgar no nosso relatório de sustentabilidade corporativa, que saiu agora no final de maio, já reduzimos as emissões de Copo 1 e 2 em 28%. Então, estamos fazendo esforços no mundo inteiro, e isso cria bastante oportunidades, tanto aqui no Brasil quanto lá fora. Também anunciamos recentemente, ainda não posso dizer qual a meta, mas um esforço para a redução do Scopo Trade. A gente vai estar anunciando para o mercado em breve, e aí você envolve o trabalho que você faz com fornecedores, com empresas com as quais você trabalha, áreas onde você tem bem menos controle, mas é uma coisa fundamental. 99% das emissões vêm do Scopo 3 em comparação com os demais Scopos. Então, a gente achou que não seria suficiente ficar no Scopo 1 e 2. Voltando agora para a Baker, a gente tem uma área de Climate Technology Solutions, onde o nosso core continua sendo óleo e gás, mas a gente quer ser uma empresa de energia. Então, a gente tem apostado em algumas novas fronteiras. Uma delas é hidrogênio. Nós já temos no nosso portfólio turbinas que rodam com hidrogênio e compressores que trabalham com hidrogênio. Trabalhamos há mais de 50, 60 anos com tecnologias ligadas ao hidrogênio, mas agora a gente está aprimorando a tecnologia para poder trabalhar com hidrogênio verde. Então, já temos uma turbina que roda 100% com hidrogênio verde e estamos acompanhando o desenvolvimento desse mercado no país, que certamente deve crescer bastante nos próximos anos. Existe um investimento esperado de 40 bilhões de dólares nesse setor nos próximos cinco anos aqui no Brasil. Uma outra área que a gente olha muito, a parte de captura de carbono, também traz muitas oportunidades para a gente, para outras empresas. Então, muita gente avaliando seus reservatórios para ver onde é que eles podem injetar, se tem espaço, se não tem espaço. E as empresas querem fazer um esforço para aumentar a captura de carbono, principalmente com tecnologias pós-combustão, que praticamente ainda não existem. Então, a gente está desenvolvendo um portfólio nessa área. No mundo, não aqui no Brasil, a gente está olhando muito também para a energia geotérmica. Mas, aqui no Brasil, você precisa de temperaturas altas, áreas vulcânicas, a gente não tem projetos desse tipo aqui. Mas, continuando, eu acho que, há alguns anos, muita gente previa que esse mercado de transição energética ia performar muito rápido e ia substituir o petróleo, por exemplo. Todo mundo achou que a indústria do petróleo tinha 10 ou 15 anos de vida. E isso, certamente, não é verdade. Acho que a indústria ainda vai estar aí por muitos e muitos anos, complementando a matriz energética. Aqui no Brasil, a gente tem um mercado bem interessante, crescendo. A gente produz hoje mais de 3 bilhões de barris por dia. A gente deve chegar a 4,5, 5 até o final de 2030. E eu acho que o que se percebeu é que o low-hanging fruit, as principais oportunidades no curto prazo, não estavam no desenvolvimento dessas tecnologias. A gente precisa continuar trabalhando nisso. Mas as oportunidades estavam em melhorar a eficiência, melhorar a performance do que a gente já tem. Então, a gente tem várias soluções digitais, por exemplo, para fazer a completação inteligente, para fazer a perfuração inteligente, diminuindo o número de dias que se leva para perfurar um poço, por exemplo, reduzindo combustíveis que se usa, reduzindo emissões, consequentemente. A gente fez, aqui no Brasil, o primeiro ciclo combinado offshore global num projeto com a Equinor, projeto de bacalhau. A gente agora vai fazer o segundo projeto com eles, com a Modec, o BMC33. Também temos um projeto com a Inson, uma empresa da Malásia. E você tem um aumento de eficiência muito grande no ciclo combinado, também reduzindo bastante o consumo de combustíveis. Fizemos uma planta de cimentação elétrica também, em Equinor. Trabalhamos muito com a Petrobras, na reinjeção do CO2 que eles fazem, que é superimportante para aumentar a performance. Então, existem muitas soluções de curto prazo que podem ajudar os operadores de petróleo e outras empresas do setor de energia a reduzir as suas emissões. indo um pouquinho para a área social. A parte de diversidade, equidade e inclusão, ela é parte de todas as reuniões, todas as discussões que a gente tem dentro da Baker. A gente tem vários grupos que nós chamamos de ERGs, Employee Resource Groups. Temos o Women's Network, temos o BAN, o Black Employee Network, temos o PRIDE, temos o Enable. Enfim, esses grupos promovem diversas atividades para dar mais visibilidade para algumas pautas importantes para esses grupos, para que todo mundo tenha conhecimento das mesmas, e também para aumentar o conhecimento de forma geral. Também estamos fazendo alguns esforços para contratar, mais pessoas fazem parte desses grupos. Temos agora também, dentro da área de sourcing, um grupo de compras estratégicas. A gente tem tentado privilegiar empresas que têm no seu controle pelo menos 51% formado por minorias, que pertencem a alguns desses grupos. No ano passado, já fizemos mais de 230 milhões de dólares de compras desses fornecedores, que foram selecionados de forma separada. E temos um grupo grande também de volunteers. Esse grupo de volunteers funciona com doação de hora dos funcionários, trabalhando com algumas ONGs locais, e também com doação de dinheiro mesmo, criando oportunidade para pessoas que não teriam tantas oportunidades. Então, só no ano passado, em conjunto com a Baker-Higgs Foundation, a gente doa 2 milhões de dólares para essa iniciativa. E, para concluir, do ponto de vista corporativo, acho que existe uma preocupação muito grande com a transparência e divulgação de dados financeiros. Acho que é uma preocupação de todas as empresas, mas, para a gente, não é questão de honra que os nossos relatórios financeiros registram exatamente o que está acontecendo dentro da empresa. A gente publica o nosso annual report. A gente também divulga, como eu falei antes, um relatório de sustentabilidade corporativa, uma vez por ano. Também temos um relatório em relação à diversidade, equidade e inclusão. e estamos, claro, tendo muitos treinamentos sempre voltados a temas muito relevantes para a gente. Questões que a gente não abre mão, como qualidade, como HSE, como compliance. Nós somos obrigados a fazer um refresh todo ano nos principais cursos, mesmo já tendo feito os mesmos cursos múltiplas vezes, a gente considera bastante importante e todos os funcionários passam por isso. Então, de uma forma geral, acho, sim, que aqui no Brasil a gente tem focado mais no E do que no S e no G. Eu acho que um pouco, eu estava até conversando com o Paulo antes, em função dos nossos recursos naturais, não porque algum governo tenha criado incentivos para essas indústrias se desenvolverem. A matriz energética, a matriz elétrica e a matriz energética do Brasil são muito limpas. A matriz elétrica, 40%, mais de 40% da matriz feita de energias limpas, comparada com uma média global de 15%. Matriz energética, mais de 80%, composta por energias limpas, com a média global, na casa, de 40%. Então, a gente tem o benefício de contar com energia de hidrelétricas, com biomassa, biogás. Então, acho que a gente ainda pode também ter melhorias nessa área. E, na parte social e corporativa, acho que melhorias de processo são muito bem-vindas e apoio também dos principais órgãos governamentais. E, Daniel, você falou sobre a importância dos treinamentos recorrentes, ligados à governança. Eu acho que, sem governança correta, o social e o ambiental também não vão ter sucesso. A gente já viu isso em vários casos, quando, na verdade, falsos projetos com impacto social e ambiental, são mascarados por uma governança que não funciona. Então, é muito importante essa preocupação com a governança. Pessoal, já foi falado na introdução, mas vou voltar aqui para lembrar. Quem quiser fazer pergunta, ali no canto da tela, tem o QR Code, que vocês podem mandar pergunta. Já estão chegando aqui as perguntas aqui nesse tablet, mas podem mandar mais, que vai dar tempo de a gente fazer algumas dessas perguntas. Voltando aqui para o Duarte. Duarte, além dos resultados que você já mencionou, dos impactos que você já mencionou, como é que a integração do tema de sustentabilidade, ele pode impactar nos negócios, não só da empresa, mas do setor de óleo e gás, mas também como é que isso muda a atração de investimentos, de capital e o posicionamento da ACO no Brasil e no mundo. Como eu comentei anteriormente, ESG para nós, mais... Como eu comentei no início da nossa conversa, nós olhamos de facto para a agenda ESG como um elemento super estratégico para a nossa empresa. Então, quando a gente fala nesse elemento estratégico, de facto é para ter impacto tanto no nosso negócio, na atração de capital, mas eu acredito responder a esta pergunta focando em quatro aspectos distintos. e acho que o primeiro, antes de falar de capital e de atração de investimento, falar no nosso capital humano. Então, claramente, ter uma agenda ESG bem estruturada, ela faz-nos garantir que nós retemos e cada vez atraímos mais talento para a nossa empresa. Fazendo esse alinhamento com a agenda ESG, temos um melhor engajamento e temos também um melhor alinhamento com o propósito da empresa, das nossas pessoas e isso gera, de facto, uma externalidade que é a melhoria de eficiência do nosso negócio. Então, temos pessoas mais engajadas, temos talentos dentro da nossa empresa, claramente, melhora a nossa produtividade. E com estes dois elementos, claramente, que promovemos a inovação e desenvolvimento tecnológico da nossa empresa. Então, este aspecto pessoas, este aspecto social é super importante para nós. Depois, temos o elemento de cadeia de valor, ou seja, fornecedores e clientes. Como eu disse, até pegando naquilo que o Paulo comentou sobre algumas tecnologias. Por exemplo, se a gente falar relativamente aos nossos clientes, se a gente falar, por exemplo, em captura de carbono, a Aker tem tecnologia proprietária de captura de carbono e é capaz também de produzir equipamento nessa área. Então, nós já conseguimos fora do Brasil na captura de carbono já termos alguns projetos ativos nessa área que está a gerar de facto mais oportunidades para a empresa e aqui do Brasil em julho em junho do ano passado nós produzimos os dois primeiros equipamentos para a reinjeção de carbono no Mar do Norte. Inclusive, esses equipamentos já estão instalados e que vão permitir reinjetar 1,5 milhões de toneladas de carbono. Então, este desenvolvimento tecnológico é feito de uma forma sustentável para gerar mais valor e capturar mais valor também junto com os nossos clientes. Mas temos a parte dos nossos fornecedores. Hoje, por exemplo, temos fornecedores com os quais estamos a colaborar para desenvolver processos de manufatura aditiva que em muito vão reduzir também a nossa pegada de carbono e, como o Paulo também comentou, conseguirmos impactar diretamente a nossa redução do Scopo 3. Há uma parte da sociedade super importante para nós, aquilo que nós chamamos valor compartilhado, ou seja, os projetos que nós temos sociais e garantir que, de facto, eles são executados corretamente. É super importante, ou seja, a forma de retorno para com a sociedade para, de facto, gerarmos um ambiente melhor de negócio. E depois temos o aspecto, agora voltando ao tema de atração de capital e de investimento, ou seja, hoje nós vemos que a agenda ISG não só há um elemento ético por trás em implementar-lo, mas tem direto impacto no bottom line do nosso negócio. Para dar um exemplo prático, muitas vezes as pessoas dizem, ah, mas, ok, mas como é que a gente paga esse investimento em sustentabilidade? Nós temos um exemplo muito prático que aconteceu há cinco meses na Acre Solutions Brasil. Nós fechamos o primeiro contrato de derivativos no Brasil, totalmente atrelado às nossas metas ambientais, com certificação internacional, e isso permitiu-nos, de facto, ter uma redução de spread significativa e que teve um saving de alguns milhões de reais no bottom line do nosso negócio. Então, esta agenda ESG, mais uma vez, além de ser algo que faz sentido para melhorar a eficiência da empresa, melhorar a produtividade da empresa, gerar mais valor para os nossos clientes e também fornecedores, também tem um impacto direto financeiro no bottom line do nosso negócio. E uma coisa interessante aqui, que vocês estão vendo duas empresas que são em alguns setores concorrentes. Eles não estão se matando aqui no palco, mas eles estão pensando como um vai ganhar negócios do outro. E a verdade é que se eles não forem eficientes nessa estratégia, um deles vai ficar para trás, justamente porque há concorrência. Mesmo concorrentes, a palavra é parceria. Mas tem uma pergunta aqui que chegou que eu vou deixar para depois, mas que vai muito nessa linha, da parceria. Mas vou deixar para depois a pergunta. Antes, vou fazer uma pergunta para o Daniel. Daniel, como é que você está enxergando essa questão da transição energética, que é o tema do momento, junto com o ESG? Quais são as fontes que você acredita que vão chegar com mais velocidade, com mais impacto? E acho que vale a pena falar um pouco de mundo e de Brasil nessa temática. Legal. Obrigado. Bastou, acho que, a invasão da Rússia à Ucrânia para mudarem um pouquinho o discurso em relação à transição energética. Quando o calo apertou, os países, as empresas, acabaram para indo para fontes de energia com combustíveis fósseis. Hoje, energia de combustível fósseis ainda representa mais de 50% da matriz energética global. E agora, principalmente, os países europeus tiveram que apelar para o LNG, tiveram que apelar para plantas de carvão, projetos que estavam esquecidos, tiveram que voltar a ser realidade. Então, transição energética, ela vai acontecer, mas acho que ela vem de forma mais gradual do que muitas pessoas imaginavam. Aqui no Brasil, eu acredito muito no gás natural, eu acho que é uma energia de transição, a gente tem alguns problemas em relação ao gás, a gente ainda importa gás, tem o gás do gasoduto Brasil-Bolívia, a fonte pode esgotar, pode ser que a gente comece a importar da Argentina, a gente importa a LNG dos Estados Unidos, importa de Trinidad e Tobago, mas eu acho que a gente, é uma área onde a gente tem muito para evoluir, e isso passa por ter mais infraestrutura, para transporte desse gás, para que o gás chegue nas empresas, para que a gente possa escoar esse gás, tem muitos projetos que têm bastante gás e que dependem do gás para a monetização que precisam sair do papel, mas eu acho que esse pode ser um caminho importante. Acredito muito no hidrogênio, acho que o governo decidiu que o mercado de hidrogênio vai ser regulado pela ANP, o que faz sentido, dada a proximidade do hidrogênio ao gás natural, e a ANP já regula esse mercado de gás natural, acho que a gente tem algumas vantagens importantes no mercado de hidrogênio. Primeiro que a gente tem uma base grande de renováveis. A gente tinha, em 2012, 3 gigawatts de energias renováveis de solar e eólica no Brasil. A gente terminou o ano passado, acho que na casa de 35 gigas, e esse ano deve terminar com mais de 40. a gente tem energia disponível para produzir a amônia verde, que vai virar hidrogênio verde para frente, a gente tem um custo de energia muito barato em relação a outros países da Europa, esse é outro diferencial, e a gente tem a proximidade. Por que a proximidade da Europa é importante? Porque a maioria das empresas está pensando em produzir, aqui no Brasil, está pensando em produzir amônia verde para ser exportado e ser convertido em hidrogênio lá fora. Aqui no Brasil, a gente ainda não tem incentivos para as empresas utilizarem uma energia mais cara, e no início, certamente, o hidrogênio verde vai ser mais caro do que outras fontes, então a gente vai exportar essa amônia principalmente para países europeus, e essa proximidade é importante. O que me preocupa só em relação ao mercado de hidrogênio, primeiro, a regulamentação, que ainda está sendo criada, e acho que segundo a competição dos Estados Unidos, eles agora vão investir 400 bilhões de dólares com o IRA, o Inflation Reduction Act, então tem que ver se os projetos aqui no Brasil vão se manter competitivos, eu acredito que sim, de novo, estou vendo um grande investimento no Brasil, e as empresas não só anunciaram investimentos, mas também algumas já adquiriram portos na Europa para poder escoar amônia verde, algumas já estão fazendo acordos com off-takers, então a FFI é a mineradora australiana, já fez um acordo com a I, para vender, se não me engano, 5 milhões de toneladas de amônia verde em 2030, então a gente vê que as coisas estão acontecendo. O mercado de captura de carbono certamente também vai evoluir muito, então é um outro mercado que vai gerar bastante oportunidade, e na parte geotérmica eu não acredito, hoje tem 16 gigas de energia geotérmica no mundo, tem zero projetos aqui no Brasil, nenhum se mostrou viável, existem alguns projetos de pesquisa, mas eu acho que não vai evoluir muito, e a parte de offshore wind, tem muita gente falando disso, a matriz energética brasileira tem 180 gigas, e quando começou a se falar de offshore wind, as empresas começaram a tentar licenciar projetos, hoje não tem nenhum projeto licenciado, ainda estão criando as nomes, mas tentaram licenciar 170 gigas de projeto, com a matriz de 180, é óbvio que a grande maioria desses projetos não vai ocorrer, então é uma área que a gente não atua tanto, então eu não sei se esses projetos vão se tornar viáveis em relação a outras fontes, até mesmo a parte de aólica com o shore, eu acho que ainda tem um caminho grande pela frente, e o que eu acho interessante desses mercados, só para concluir, é que, de certa forma, a gente não vai estar gerando energia só para consumo aqui no Brasil, como a gente vai estar exportando muita coisa, a gente vai estar criando oportunidades de emprego, aumentando o tamanho de algumas indústrias, sem depender do consumo interno, então eu vejo oportunidades bem interessantes nesse mercado para a gente. Legal, Daniel, eu concordo com essa perspectiva, acho que do Brasil ser um exportador de energia, ainda mais no hidrogênio, e tem que lembrar sempre da preocupação quando se requer subsídio do impacto indireto no S, porque a gente vê muitos projetos que não são economicamente viáveis ainda, ou que demoram a ser viáveis, e se pede muito incentivo fiscal. não estou dizendo que tem que ser sempre contra isso, mas tem que sempre analisar qual é a relação do social com o Brasil em relação a outros países. Quando você fala desse projeto americano, que ele está colocando muito investimento público através de incentivo, a gente está falando de um país que não é perfeito, mas tem problemas sociais muito menos graves que o Brasil. Quando a gente bota o contribuinte, pagador de imposto, para pagar a conta, qual é a relação da necessidade local versus a necessidade internacional, o impacto social local versus o impacto social internacional. Então, essa preocupação tem que sempre existir. Não é uma conta simples e nem é algo zero ou um, é algo que tem que ser analisado sempre com muito cuidado. O pessoal que mandou perguntas, se quiser ser identificado, manda o nome, mesmo quem já mandou, manda o nome, que aí eu falo aqui para nome empresa, para identificar. E vou começar com uma pergunta que é bem rápida para você, Duarte. Você falou sobre a duplicação do número de mulheres na liderança. mas, percentualmente, essas duas mulheres representam o quanto do borde. Essa pergunta para você. A primeira. Então, hoje, a porcentagem de mulheres na liderança, do número total de mulheres que nós temos na liderança, são praticamente 30%, um pouco menos, um 28%. 28%, ótimo. Posso complementar? Na Baker, a gente também está fazendo um esforço para aumentar muito a participação das mulheres. No mercado de óleo e gás, tem poucas mulheres, principalmente no ambiente fabril. A gente tem 12 sites aqui no Brasil, muitos sites de serviços, tem 3.100 funcionários, aproximadamente. A gente, em 2017, quando a gente passou pelo merger, nós tínhamos 11% dos nossos funcionários eram mulheres, e hoje nós estamos com 21%, e nós temos, nós tínhamos 9% das mulheres em posições de liderança, hoje nós temos 17%. Ainda são números bem baixos, mas a gente tem feito algumas coisas bem específicas, a gente tem feito treinamentos em parceria com a Firjan, com o Senai, fez treinamento específico para mulheres operadoras, e a gente acabou contratando várias delas para a nossa planta de Niterói, e a gente recentemente fez algumas vagas afirmativas, porque mulheres deixaram a empresa, e aí nós criamos vagas em que somente mulheres poderiam ser contratadas para substituí-las, para a gente manter esse mix. Só complementando, é assim, quando a gente fala em mulheres na liderança, um tema que é super, mas super importante é nós garantirmos que reforçamos o pipeline, ou seja, se a gente só contratar mulheres para a liderança, mas de facto não tivermos um pipeline de mulheres que possam assumir cargos de liderança no futuro, de alguma maneira não estamos a ter um ambiente propício para que isso aconteça. Então, como eu disse, dois focos principais foi de facto nós conseguirmos aumentar as nossas mulheres na liderança, mas fundamentalmente aumentar o pipeline, ou seja, contratando mais mulheres, estamos a reforçar o pipeline para que essa curva, e que sabemos que é uma curva mais lenta de mulheres na liderança, mas que ela ocorra com o tempo. Tem uma pergunta aqui para os dois sobre a questão da transparência e padronização de dados de emissão de escopo 3, já que são prestadores de serviços. Deixa o Daniel começar, dessa vez. Como é que vocês estão lidando com isso? Ainda temos essa dificuldade de como medir primeiro e como reportar. Eu acho que quando a gente fez um esforço para reduzir as emissões de escopo 1 e 2, foi muito mais fácil. A gente criou um benchmark em 2019, quando nós anunciamos a meta, e a gente sempre compara em relação a eles. Para os fornecedores de escopo 3, a gente tem que pedir informações deles. E muitas vezes, muitos não têm, as empresas mandam em formatos diferentes. Então, o que eu posso dizer, estamos passando por dificuldades para tentar criar hoje um parâmetro comparativo que nos auxilie a medir as reduções que os nossos fornecedores têm hoje e para a gente começar um benchmark dentro dessa nossa meta de redução até 2033. Eu acho que a pergunta também falava de vocês como vocês fornecedores, não só dos fornecedores de vocês. Como fornecedores, a gente está fazendo bastante coisa. Como eu falei, existem essas low-hanging fruits para aumentar a eficiência. A gente tem focado muito nisso, não só no mercado de óleo e gás, mas também no mercado industrial. A gente está trabalhando, por exemplo, com a Braskem aqui no Brasil para fazer um trabalho de manutenção produtiva com inteligência artificial. então a gente está instalando o nosso software em equipamentos críticos e aí a gente consegue acompanhar e monitorar a performance daqueles equipamentos com outros equipamentos nossos ou de concorrentes no mundo inteiro. Então, estamos agora terminando um piloto e aí a gente vai implementar em quase 1.500 equipamentos críticos deles em 40 plantas no mundo, não só aqui no Brasil, eles também têm plantas na Alemanha, no México, nos Estados Unidos, a gente está trabalhando muito também na otimização de inventário para os nossos clientes e a gente tem trabalhado para aumentar o fator de recuperação na indústria de petróleo, conseguir que os nossos clientes tenham aumento de produção, enfim, então tem várias soluções de tecnologia que levam os nossos clientes e levam às indústrias em que a gente trabalha para ter menos emissões. Dorte. Bom, Scope 3 daria seguramente mais uma hora de debate, então estamos a falar num tema altamente complexo. O que é que nós temos feito relativamente ao Scope 3? O Scope 3 tem 15 categorias de acordo com o GEG Protocol e nós no Brasil, e mais uma vez fomos a primeira empresa da Aker Solutions a conseguir obter esse inventário de emissões, conseguimos inventariar seis categorias do Scope 3. Com essas seis categorias do Scope 3 ainda nos faltam, como eu disse, ainda nove categorias e uma categoria super importante é a categoria exatamente dos produtos que nós compramos aos nossos fornecedores. E assim, no nosso negócio, o produto final que nós entregamos, a nossa cadeia de valor conta com aproximadamente 70, 75% do valor. O que nós temos feito nesta área para reforçar cada vez mais esse inventário de emissões, que sabemos que é super complexo numa cadeia que tem 2 mil fornecedores, nós conseguimos ter exatamente inventário de emissões desses fornecedores em particular. Então, o que nós estamos a fazer com esses fornecedores são duas, ou melhor, três coisas. A primeira é nós disponibilizamos um calculador de emissões para partilharmos com a nossa cadeia de fornecimento para ajudar os nossos fornecedores cada vez mais a terem o seu inventário de emissões. O segundo ponto foi desenvolver, e estamos neste momento a concluir, desenvolver metodologia internacional com base no spend que nós temos e com a categorização daquilo que nós compramos, conseguimos estabelecer exatamente de uma forma credível e certificada qual a intensidade carbónica de cada componente que nós compramos no mundo e o objetivo futuro é nós termos Environmental Product Certificates que nos vão exatamente dizer aquilo que cada fornecedor está a emitir. Um terceiro aspecto que nós estamos a trabalhar é um aspecto que é conhecido como LCA ou Life Cycle Assessment ou Análise do Ciclo de Vida dos Nossos Produtos para podermos claramente identificar produto a produto onde é que existe essa intensidade carbónica e aonde é que ela existe dentro da nossa área de fornecimento para de facto nós conseguirmos atacar com uma melhor propriedade esse scopo. Então, não é um tema fácil, é um tema que nós começámos a trabalhar há praticamente três anos, temos tido avanços, recuos nessa área, não é um tema seguramente fácil mas é um tema que de facto nós queremos perseguir tal como o Paulo disse e principalmente na nossa indústria as emissões do scopo 3 praticamente representam 90% de todas as nossas emissões. Portanto, aquilo que você comentou Paulo, de o que é que nós como fornecedores na realidade estamos a fazer é garantir que nós de facto temos em evento para o nosso cliente a agregação das nossas emissões em conjunto com todas as emissões do scopo 3 tenham uma base credível de certificação para que quando nós vendemos um equipamento ou também nós vendemos um projeto consigamos não só dar um preço mas consigamos dar qual é que é a intensidade de carbono que esse projeto ou esse equipamento tem. Até para ajudar o nosso cliente no futuro e esperamos que isso aconteça que o cliente tenha como perspectiva não só preço ou prazo de entrega mas também a intensidade de carbono daquilo que nós estamos a entregar e a colaboração só para fechar nesta área colaboração entre cliente nós e fornecedores é crucial. Muito bom tem muita pergunta sobre essa relação com fornecedores várias delas até algumas já foram respondidas mas tem uma aqui que eu acho que é interessante que ela fala vocês falam das iniciativas individuais de cada empresa e a pergunta fala será que nesse tema fornecedor que provavelmente alguns deles trabalham para as duas empresas e até para outras empresas do setor há algum trabalho integrado e talvez até o IBP fosse parte da solução disso para o desenvolvimento desses fornecedores em especial dos pequenos fornecedores então até para que eles se capacitem cada vez mais principalmente nessa pauta ESD tem alguma coisa alguma sinergia entre vocês ou outros atores que são concorrentes mas com os outros fornecedores eu acho Paulo que essas parcerias vão ser fundamentais tem um instituto da agência internacional de energia que mostra que para lidar com a transição energética nós só temos hoje 25% das soluções totalmente disponíveis depois tem mais 40% de soluções que estão sendo desenvolvidas mas ainda não estão prontas então 65% no total e mais 35% de soluções que não foram ainda nem pensadas nem criadas então para a gente conseguir ter uma energia mais limpa e gerar mais oportunidades criar mais empregos com essas energias a gente certamente vai precisar de colaboração dentro das indústrias entre fornecedores operadores enfim todo mundo que participa do value chain a gente tem que ter cuidado em termos de parceria com os nossos competidores em alguns casos existem regras anti cartel aqui no Brasil não são tantas empresas assim no setor mas uma parceria para desenvolvimento de tecnologia certamente fundamental na transição energética quer complementar Duarte? sim eu acho que respondendo diretamente à pergunta eu acho que existem mas ainda são de facto pontuais porque de facto tenho que respeitar como o Paulo disse bem também todas as condições de antitrust que tem neste tema olhando aí para o time que está na plateia para ver o nosso time de supply chain assim o que nós temos feito nesta área é de facto cada vez mais envolver os nossos fornecedores no tema inclusivamente na próxima sexta-feira vamos fazer um fórum que vamos trazer universidades vamos trazer institutos tecnológicos vamos trazer os nossos fornecedores em conjunto connosco e o objetivo não lhes é dizer o que fazer mas sim mostrar-lhes o que está a ser feito tanto na academia o que é que está a ser feito pela Aker Solutions o que é que está a ser feito inclusivamente pelos nossos clientes e também podermos aprender com eles então não é uma lógica top-down não é vocês têm que fazer porque têm que fazer mas de facto promover esse awareness que é algo que nos tem dado frutos muito positivos hoje inclusivamente temos fornecedores que nos vêm falar com nós e dizem assim Duarte como é que nós podemos fazer isso há alguma forma que vocês têm de partilhar melhor essa informação e isso nos mais diversos casos ou seja como é que nós estabelecemos certificados ambientais dos nossos produtos nós podemos ajudar nisso como é que eles podem por exemplo certificar temos um fornecedor há pouco tempo que nos pediu ajuda para certificar ISO 500001 então essa colaboração com a nossa cadeia de fornecimento ela é essencial agora ela não pode ser com imposição e com a força do requisito tem que ser com o porquê a explicação o propósito o que é que está por trás tem que haver uma educação de alguns dos nossos fornecedores mas também com eles também estamos a aprender nós como Aker estamos a aprender muito tem algumas perguntas ainda aqui não respondidas mas vou fazer o seguinte eu vou levantá-las em conjunto e ao mesmo tempo abrir para vocês fazerem as considerações finais respondendo a essas perguntas uma delas é a questão da reindustrialização verde que alguns países têm trabalhado muito nisso como é que vocês veem o Brasil protagonista nessa atração de investimento visando a sua própria industrialização esse se identificou Rafael Lucchini do grupo Ultra obrigado pela pergunta e tem uma pergunta aqui que é interessante não sei se vocês vão poder responder mas ela é interessante se esses produtos com uma pegada mais ESG se eles vão ser incorporados na grade de produto e serviço de vocês com uma margem suplementar ou se como um benefício um bônus extra para os seus clientes ou se não então aí fique à vontade é bom que está na consideração final se vocês não responderem ninguém vai perceber não, mas calma que não terminou não alguém falou aqui sobre riscos de acidente de trabalho e meio ambiente também se há um projeto um programa iniciativa de vocês sobre isso e por último essa é mais específica para você Duarte sobre a Aker como você falou sobre redução de emissão de CO2 quais foram os projetos que vocês adotaram em relação a isso está chegando pergunta ainda mas eu vou ter que encerrar não vou poder fazer as últimas perguntas aqui que estão chegando então dessa vez já que o Duarte começou deixar o Daniel agora começar essa rodada final e tanto respondendo essas perguntas mas também fazendo as considerações finais de vocês tá joia vou ver se eu me lembro de tudo acho que você conversou com reindustrialização verde acho que é uma coisa bem importante aqui no Brasil a gente ainda não tem uma regulamentação muito clara no Brasil a gente ainda não tem por exemplo um mercado de crédito de carbono regulado ele ainda está sendo formado uma agência reguladora também para comprovar que as empresas estão de fato fazendo o que estão prometendo então as empresas que estão fazendo esforço aqui no Brasil nessa área estão fazendo um pouco por conta própria existe um grupo de 100 empresas que se juntou para tentar exigir algumas coisas do governo mas como o Brasil tem uma matriz elétrica energética muito limpa o governo pelo menos por enquanto ainda não demonstrou muita vontade na criação desses incentivos a gente vê algumas mudanças positivas a Petrobras acabou de criar uma área de transição energética uma nova diretoria Viana Coelho na área de sustentabilidade tem feito um trabalho muito bacana e a Petrobras até tem um óleo muito limpo em relação a óleo de outras operadoras é um low carbon oil a gente brinca mas é lógico que é poluente mas polui menos do que os demais então esse processo reindustrialização verde é importante vou pedir a ajuda do Paulo para lembrar os outros dois temas se esses produtos e serviços que vocês estão colocando no mercado vão ter uma margem a mais se isso entra como um ativo a mais dos produtos que vocês vendem ou não e a terceira a terceira acho que era só para o Duarte não tinha eram quatro mas tudo bem sobre essa questão das margens a gente ainda está definindo riscos de acidentes riscos de acidentes a gente ainda está definindo a questão da precificação dos produtos nos produtos principalmente relacionados às novas fronteiras eles têm uma estratégia global no momento a gente tem usado bastante dinheiro das nossas atividades core do mercado de óleo e gás do mercado industrial para financiar esse tipo de projeto então hoje elas são um centro de custo muito mais do que um centro de receita como vai ser no futuro eu não sei dizer eu imagino que hoje ninguém quer pagar mais por uma solução mais sustentável então os preços vão ter que ser competitivos para a gente conseguir ter sucesso com essas tecnologias sobre a questão de HSE essa é uma questão fundamental para a gente a gente ficou muitos anos sem acidentes a gente tem uma base logística aqui em Niterói que a gente ficou dois anos sem acidente teve um acidente na semana passada foi um acidente pequeno mas mais reportável e isso nos incomodou bastante e a gente tem tido um cuidado grande porque a gente tem tido muitos novos funcionários então daí a importância de treinamento daí a importância da identificação dos novos funcionários que usam um capacete de cor diferente dos funcionários que tem mais de seis meses de empresa a gente começou em 2002 com 2.300 funcionários e está com 3.100 então é uma preocupação constante para a gente a gente começa qualquer reunião na Baker com o momento HSE falando de alguma coisa relacionada à empresa relacionada à indústria ou mesmo preocupações às vezes com coisas cuidados que a gente tem que ter em casa mas esse é um tema extremamente importante para a gente que vai continuar sendo relevante se o pessoal quiser mandar o currículo pode mandar para você obrigado Daniel bom a ver se eu me recordo das quatro perguntas vamos começar pela primeira industrialização industrialização verde assim reforçando o que o Paulo disse ou seja o Brasil tem todas as condições para essa industrialização verde então temos uma matriz energética altamente renovável 84% da matriz elétrica é renovável mesmo se olharmos para toda a matriz incluindo transporte é uma matriz altamente competitiva no mundo competitiva com os Estados Unidos e competitiva com a Europa então o que há que fazer é selecionar claramente as tecnologias e os marcos regulatórios para que o mercado aconteça mas com o capital humano que o Brasil tem com o expertise que o Brasil tem eu não vejo o porquê não de facto termos essa 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 energia essa essa industrialização verde no Brasil tendo em consideração exatamente aquilo que comentou é muito importante que as externalidades desse investimento tenham um aspecto social em em consideração a segunda pergunta relativamente ao custo dos nossos produtos nós introduzimos um conceito na AACER que se chama Total Cost of Ownership ESG que tem a ver exatamente o quanto os nossos produtos podem custar devido ao facto de nós estarmos a introduzir várias iniciativas ESG agora nós julgamos que o mercado em si ele vai se ajustar então quando eu disse que hoje nós queremos dar ao nosso cliente queremos lhe dar um produto e queremos lhe dar uma proposta de um projeto não só em termos de lead time e valor mas também da sua intensidade carbónica o objetivo é que no futuro que esse esforço seja valorizado e que seja traduzido de facto em compensação para toda a cadeia de valor não é só para nós para os nossos fornecedores também então esse ajuste de alguma forma ele vai acontecer vai levar tempo ele não vai acontecer em 1, 2, 3, 5 se calhar vai acontecer em 10 anos mas o objetivo é que ele aconteça o que nós acreditamos é que avançarmos e termos uma agenda antecipada para quando houver marcos regulatórios que nos obriguem a isso nós vamos ter um nível de preparação muito melhor que as outras empresas para fazer acontecer se me permite Duarte até complementar a sua fala do Daniel no médio e longo prazo se você consegue gerar menos impacto você está reduzindo o custo também seja direto ou até mesmo indireto com compra de crédito de carbono mas eu dou um exemplo prático nós por exemplo e isto já falando um pouco da última pergunta que foram os projetos que nós fizemos de eficiência energética por exemplo nós fizemos um projeto na área de logística exatamente para reduzirmos as nossas emissões logísticas uma consolidação de cargas conseguirmos entender muito bem fazer um melhor planning para conseguirmos fazer um inbound como outbound muito mais consolidado e nós conseguimos reduzir a nossa intensidade carbónica da nossa área logística no Brasil em 77% reduzir para quem está mais um pouco familiarizado com esta área de logística reduzir a intensidade carbónica na área de logística significa reduzir aquilo que nós pagamos por frete então claramente temos aqui um caso que fazer um projeto de consolidação e um projeto de redução de carbono na área logística não só nos faz reduzir emissões de carbono do Scope 3 como também nos faz reduzir o custo que nós temos de transporte dos nossos equipamentos mas queria voltar à parte da HSSE para a Aker a parte da HSSE ela na realidade não é prioridade ela é valor ela está no topo daquilo que nós fazemos então nada mas absolutamente nada pode ferir essa área então e os números no caso da Aker eu acho que falam por si nós temos na nossa planta aqui no estado do Rio de Janeiro em Rio das Ostras temos 22 anos sem acidentes sem afastamento e na nossa planta de São José dos Pinhais 7 anos sem acidentes com afastamento então tudo o que a gente faz tem que ter obrigatoriamente em consideração esta área da HSSE pegando na última questão relativamente aos projetos já dei um exemplo de um este exemplo na área logística mas fundamentalmente os projetos que nos fizeram reduzir emissões foram projetos de eficiência energética ou de troca de combustível na nossa operação redução e otimização de máquinas para reduzir o consumo energético então foram todos projetos na área ou de eficiência energética ou nesta área de suprimentos como disse na área de logística projeto de consolidação de cargas bom o tempo já estourou o assunto está bacana tem mais perguntas aqui mas não vai dar tempo de fazer não até porque estou vendo aqui que já estão querendo me expulsar do palco já passou cinco minutinhos aqui do tempo regulamentar tem uma pergunta eu não vou fazer não só para levantar a pergunta para vocês do Breno Medejo da Deloitte porque é um tema que eu gosto muito que é a parte de CVC Corporate Adventure Capital de investimentos fora das empresas não vou dar tempo para vocês responderem mas Breno se quiser passa aqui depois pergunta aqui para os dois palestrantes se as empresas deles estão investindo nisso porque eu acho que é um tema muito legal também bacana gente obrigado acho que prazer estar aqui com vocês dois Daniel Duarte obrigado IBP obrigado que é a organização do evento não tem como falar de SD de transição energética sem o setor de óleo e gás estar envolvido sem ele estar liderando essa pauta então é muito importante que o IBP esteja fazendo esse tipo de evento e trazendo esse tipo de discussão para cá e que as empresas envolvidas no setor também falem disso então obrigado prazer estar aqui bom evento para vocês tchau tchau muito obrigado tchau tchau tchau